Vamos ver agora uma cena triste e vai parecer que estamos mostrando uma imagem repetida, mas não estamos. Uma escola em péssimas condições, com cadeiras quebradas e o telhado quase caindo. Essa escola fica na cidade de Dom Pedro e os estudantes pedem que a unidade de ensino seja reformada. O centro de ensino Veliano Moraes, onde 260 alunos estudavam, era o orgulho dos moradores da Vila Ribamar Filho na cidade de Dom Pedro. Hoje, agoniza em meio ao mato e ao pescado. A tristeza e até revolta, porque esse colégio era o passeio mais novo que da cidade, né? Então, uma situação dessa. O muro caído e o portão de entrada enferrujado e danificado mostram logo de cara o estado de abandono. Precisando de reforma mesmo, vigia para vigiar, porque aqui vai estar um pouco perigoso, assim, não dá para a gente confiar, deixar os filhos saírem de casa, tarde, da noite, para vir com uma escola dessa, nessa situação, não dá mesmo. Em março de 2015, a Secretaria de Educação do Estado interditou a unidade escolar estadual para se reformar. Apesar da licitação, a reforma não aconteceu e a escola continua fechada. Os alunos foram relocados para essa unidade de ensino do município. Se na Veliano Moraes as condições não eram das melhores, aqui na Escola Gonçalves Dias, a situação é bem pior. Principalmente quando chove, o pátio fica completamente alagado e dentro da sala de aula, os estudantes ficam com água no meio da caneta, como mostram essas imagens feitas por um aluno. Preocupados com a demora do início da reforma, alunos, professores, coordenadores e diretores deram um abraço simbólico no prédio do Centro de Ensino Veliano Moraes. Uma forma de protestar e mostrar suas revoltas. Não tem fé que ser resolvido? Eu tinha, só que minha fé está acabando, porque nunca quero sair para a minha Constituição, nunca veio. Aí está difícil aqui. Vocês na verdade querem voltar para a escola? Quero, muito. É o que nós desejo, né? Voltar para cá. Nós estamos estressados de vivermos em outras escolas emprestadas. Não poder reclamar, porque a gente está numa escola emprestada, com alguns problemas e não poder reclamar, nem pode voltar para cá, porque a condição, no contexto momento, é precária. Nos corredores, esse amontoado de carteiras mostra muito bem como a educação está relegada a segundo plano. Na sala da diretoria, o quadro é revoltante. Vários livros didáticos ficam espalhados e jogados pelo chão. Essa aqui é a sala da diretoria, onde a gente trabalhou um bom tempo e depois dessa intermissão a gente está nessa situação. Entrou aqui um zonco, arrebentaram tudo aí, como vocês estão vendo, pacuçaram tudo, então é a situação que se encontra hoje. De acordo com os professores, o centro de ensino se transformou num esconderijo para marginais que arrombaram peça janela e levaram todos os computadores na sala de informática. Em vez de alunos assistindo a internet, a gente está com esse imobiliário todo estragado, vandalizado mesmo. Em vez de apontar na janela, roubaram todos os computadores. E levaram não só o laboratório, todas as máquinas do laboratório de informática, mas em outra sala que tinha ar-condicionado para já arrematizar as salas, roubaram também todos os aparelhos de ar-condicionado. E não é só isso. A ferrugem nas estruturas metálicas da quadra de esportes pode causar uma tragédia a qualquer momento. A situação caólica e as dificuldades enfrentadas pelos alunos tendo que estudar a mais de um quilômetro distante de suas casas revolta alguns professores e emociona outros. É triste ver a escola nessas condições. Muito triste. A comunidade não merece. E a gente vem lutando há muito tempo por essa reforma. E nunca sai. Então eu espero que a partir de agora, se for me providência, a comunidade precisa. Nós precisamos, nós amamos a escola. A gestora da Unidade Regional de Educação informou que tem ciência do problema e que ainda esta semana ela estará reunida com o secretário de Estadual de Educação para tratar do assunto. O nosso primeiro encontro será sexta-feira, dia 11. É que a gente vai poder dizer exatamente quando é que ela vai ter início da sua reforma. mas que ela está no plano da reforma são quatro escolas da nossa unidade que terão essa reforma. Duas já estão bem avançadas. Duas não, três já estão bem avançadas e falta a Adriana Moraes que a gente espera que ir muito rápido até porque o prejuízo vai muito grande. Situação triste, lamentável. Aí eu pergunto a você dizem que o Brasil é o país do futuro. Como construir o futuro dessa forma? Eu sinceramente acredito que dinheiro é que não falta. O que o governo federal manda, o governo estadual manda. E não faz. Agora eu, se eu fosse prefeito de lá, destruirá tudo. Por quê? Está quase para cá e em vez de reforma, destrói e constrói alguma nova. Se é para fazer, passa bem feito. Né? Cheio de ferrugem, tudo. Vai ver que a Constituição vai ser mais barata que a reforma. Tem que usar a cabeça para poder gastar a vendida do povo. Lamentável. Pois é. Imagina quantas vezes eu cheguei e não foi feito. Aí já viu. É uma questão de saber fazer. Né? Que exemplo feio, minha amiga. A professora tadinha chorando. Quando a gente ama o que faz, esse choro aí é sincero. Sabe por quê? Porque você que ama o que faz, eu amo o que eu faço. Eu tenho pena quando as coisas estão erradas. Então, com certeza, esse choro aí é de que alguém que gosta de ensinar, de passar o aprendizado, acorda cedo, luta, mas como? Uma escola desse jeito. Não tem como. Complicado. Vamos esperar realmente que o que a gestora disse seja verdade, né? Fique só no blá blá blá. Tenha todo um cronograma e se faça. Eu, por mim, derrubar a cara tudo e fazia tudo novinho, novinho, novinho. Ah, é para fazer? Está logo bem feito.